E esse aí é o resultado do cabelo, ó Fiz mais esse estilinho arrepiadinho, tá vendo? Que eu achei que ficou da hora Aí fiz um degradêzinho aqui do lado E aqui já casa com a barbinha aqui, ó Que eu vou deixar crescer mais um pouco também Eu curti, hein, mano? Eu curti o corte, ó Ficou legal, cara E pretendo usar sim por um tempo, né? Até ele crescer um pouco mais Pra ver como é que vai ficar Pra ver depois o corte que eu vou fazer Gostei do resultado Não postei o resultado ontem Porque tava editando o vídeo lá E deu uma lezeira Mas deu uma lezeira, cuzão Que eu nem acabei de editar o bagulho Aí só botei lá o continue E o vídeo de hoje foi a continuação aí Mostrando pra vocês o resultado do cabelo A gente sempre tem um lado que a gente gosta mais, né? Eu gosto mais desse meu lado aqui, ó Não sei porquê Mas assim, o cabelo dá pra usar de várias outras formas Dá pra deixar ele liso também Com outro lado, enfim Eu vou usar ele assim Espetado mesmo por enquanto Porque eu nunca tive cabelo assim Então voltei cabelo assim agora Legalzinho, estilosinho até Fala família, tranquilidade É o seguinte Vocês vão ver aí hoje O vídeo de como é que foi O treino de ontem Domingo, tá? Tá saindo segunda-feira esse vídeo Que é hoje Então vocês vão ver Como é que foi o treino de ontem Lá com o meu amigo lá Com os meus amigos E minha amiga também Ela não treinou Tipo, ficou mais ali filmando Como é que ia ser e tal Mas ajudou pra caramba também E depois teve um almoço Lá na casa dele Dá a hora E mano, muita honra Fui convidado pra ser padrinho de casamento Meu amigo vai casar Foi um amigo que eu conheci Quando a gente era girino ainda Tipo assim Ele já tá junto da esposa dele Já tem mó cota já Eles vão casar agora e tal E aí eu fui convidado pra ser padrinho Will, uma honra E poder ser padrinho de seu casamento Véi, obrigado pela oportunidade De verdade Queria também mandar um salve aí Pro meu primo lá de Santa Catarina O Thales E a esposa dele, a Esther Primão Um abraço pra vocês Tô com saudade aí da galera Final do ano Pretendo ir pra aí Pra poder aproveitar as praias Mano, você é louco Eu preciso muito do mar praia Tô mais branco que essa parede Aqui atrás de mim Valeu aí Pelas visualizações aí de vocês Espero que vocês estejam gostando Da história aí da minha vida Essa merda Nessa fase merda aqui que eu tô Mas ó, as coisas vão melhorar As coisas vão melhorar Se Deus quiser Então, vocês tão vendo o vídeo de ontem Domingão Tá saindo hoje segunda Acompanha o vídeo aí Ficou bem legal A gente fez vários exercícios lá E mano, não tô num condicionamento físico muito bom Então, a minha performance não foi muito boa Deu pra cansar Deu pra quase ter um AVC Quase morrer lá do coração Porque os exercícios Meu Deus do céu Já tô sofrendo E é isso aí, cambada Acompanha aí o vídeo Ficou da hora Espero que vocês gostem aí De mais um videozinho E ó minha cara de sono Sério louco Domingão de noite Caindo de sono, mano Que eu nem dormi direito Acordei cedão Valeu a pena o dia hoje Foi da hora o treino Foi da hora tudo aí O almoço com a galera Sei louco E encontrei os amigos aí Antigos Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Como, né Como sempre é pedido E é isso aí, cambada Bom dia pra vocês Tem coragem Sérgio é um berranteiro Sérgio é um berranteiro Estamos a caminho Chegar lá Dão um salve pra vocês Demorou? É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A mulher tem Tá, mas vai fazer uns que Nessa porra Qual o treino aí É só pra falar que eu vim mesmo E aí, ó O moleque tá duro de frio Vocês querem fazer o protocolo de tabaco Ou vocês querem fazer o treino de boa Querem 40 segundos fazendo Descansa mais Que aí é mais tranquilo Não, William Não tem nada de tranquilo aqui, irmão Ele tá quase caindo duro aqui, cara Vamos ver o que ele vai inventar Ó, aqui vai fazer o suicida, tá ligado? Vocês mandam suicida? Não, não mande nada, William Você vai ter que ensinar tudo Então, você já tá sendo suicida, né? É, não Eu já tô me suicidando Desde a hora que eu saí da cidade Simples Vai correr Dois corres Volta um Correu dois Volta um Beleza? Aqui tranquilo A flexão Vamos trabalhar com quatro exercícios A flexão vai ser esse daqui Lá ali Desceu Fechou Desceu 20 segundos fazendo Então a gente vai trocando Caralho Cada um vai fazendo uma estação Vamos fazer também No polichinelo Falei, trocou? Você sai do exercício que você tá fazendo Vai fazer o outro Porra, Wesley Você tá tentando nas costas Sabe pular a corda Aí, ó Você sabe pular assim Assim, tá ótimo Fazer corrida em pé E aí, né? Corrida deitada Você e eu Bora fazer essa porra Que eu tô Cada um vai fazer um Ué Mas e aí Quem que vai ir? E aí, conforme o tempo for passando aqui Ele vai dando os comandos Eu vou falando Troca Ai, que exercício Fica da puta Ah, nossa Valeu, mora E aí, que exercício E aí, que exercício Foda-se Ainda tá suave É a terceira que pega É, Manolo Você vai fazer a última, né? Não? Que bunda mole Mas a corredinha no final Vai fazer o cardio, né? Pra fechar Lá ou não vai? Cardio? No hospital? Essa é a tripé Tripé móvel Vai ser paga, Manolo? Vai, vai Tem dinheiro, tá? Seu idiota Então tá, né? Vai ser paga E aí, deu tempo? Acabou o descanso? Então bora Everybody fucking jump Everybody fucking jump Everybody fucking jump Isso aí, pessoal Isso aí, treininho Dominguinho de manhã Vamos pra corrida? Bora Vamos pra corrida, Manolo? É pra eu responder? Não, não Isso aí, deu pra suar Agora é hidratar Partiu o futebol O que é isso aqui? É o avião? Dá tchau aqui pro vídeo, então Tchau Fala assim, pessoal Se inscreve no canal do Joe Fala assim Se inscreve no canal do Joe Cadê seu pai? Tá jogando? O que é isso aí, Caleb? É um barco? Quem fez pra você? Batata Quem? Batata Como que é o nome dela? Batata Batata? Partiu encontrar novinha Novinha se desencontrou do rolê Ouviu? Cansou? Cansou? Vamos lá Saiu um pouquinho Segura É isso aí, galera Deixa o like Compartilha esse vídeo Se você curtiu Amanhã tem vídeo de novo Do Manolo Inscreve no canal É nóis Valeu, Manolo Obrigado pelo treino de hoje Tamo junto Valeu Fala alguma coisa? Não, não É isso aí, cara Muito cansado pra ficar falando Repetindo as coisas Também não sou papagaio Valeu, moleque Tchau